Música Boa noite, hoje nós estamos aqui num evento importante, muito importante com o Zair. Nós estamos aqui na Tratoria, é Pierre Tratoria? Pierre Tratoria. Pierre Tratoria na rua Caconde Jardins. O que que nós viemos aqui? Nós viemos aqui falar com o Zair sobre um projeto que ele preparou para facilitar a vida de quem gosta de vinho. E para não pagar tão alto o custo do vinho. Esse projeto que ele está criando promete, gente, para quem gosta de vinho. Vamos falar com ele que ele vai explicar tudo sobre o projeto. Boa noite, Zair. Boa noite, Darcy. É um prazer muito grande estar falando com você. Muito obrigado por ter vindo aqui. Uma satisfação maravilhosa. Esse restaurante maravilhoso, que é o Pierre Tratoria, do nosso amigo Henrique. Que fica aqui, como você disse, na rua Caconde. E tem um jardim espetacular para vir com famílias, para vir à noite, para curtir mesmo. Darcy, esse projeto é um projeto inovador. É um projeto que vai mexer muito no mercado de vinhos. Nós temos certeza disso com o decorrer do tempo. É um projeto que a gente tem, que vai funcionar basicamente com sócios. Então, os sócios serão chamados de partners. A ideia, Darcy, nós fizemos um primeiro teste para apresentar o projeto em outubro do ano passado. E já recebemos o primeiro container nessa sexta-feira, dia 26 de janeiro. Muito rápido. De tão aceito que foi o projeto em si. Foi espetacular. Agora, como que ele funciona, Darcy? Ele funciona assim. Você, a ideia surgiu, onde a gente vê os custos de vinho. Você vai em lojas, você vai em pórios. E você vê os custos de vinhos cada vez mais elevados, Darcy. Com certeza. Internet. Então, você sempre vê vinhos elevados e vinhos que deveriam custar, por exemplo, 20 reais. Então, se vende a 50, a 60. Então, eu acho que é por isso que eu digo a você que esse nosso projeto vai mexer com o mercado. Porque o que ocorre? Nós não almejamos o nosso lucro, Darcy. Ele está no demonstrativo. É apresentado um custo transparente, o custo da vinícola, da bodega, o custo do transporte, o custo dos impostos. Que você sabe, Darcy, o Brasil, como que é em termos de impostos. O custo de aduana. Então, nós temos a empresa Patris Wine, que é uma empresa que, para você importar, você tem que ter um radar. Então, nós temos um radar, um radar ilimitado, para dentro da empresa. Isso porque é uma empresa jovem, mas é uma empresa que está com um bom capital em cima. Então, a gente consegue um radar ilimitado. Então, nós podemos importar tranquilamente. Então, através disso, o que nós fazemos? Nós trazemos sócios. E esses sócios são os partners, não vamos falar mais sócios, vamos falar de partners. Esses partners, eles recebem uma lista de produtos, Darcy. Vou te citar um exemplo. Temos a família Lamborghini, dos carros Lamborghini. Então, tem o Tonino Lamborghini, que é o filho, o herdeiro. E ele tem várias vinícolas na Itália. E tem a marca dele, que chama Tonino Lamborghini. Então, nós somos exclusivos no Brasil da Tonino Lamborghini. Então, ele tem um produto que é vendido no mercado, em loja, no mercado, no varejo, a R$ 1.185. Quem é partner, quem está no nosso segmento, dentro do nosso clube, ele paga R$ 287, R$ 290. Nossa, que diferença! É grande, Darcy. Muito diferença. O nosso, a margem da empresa, ela gira em torno de 10% a 15% a margem da empresa. Que é uma margem para subsidiar as viagens. Aí você vai falar, poxa, mas você ganha com 10%, 15%? Você sobrevive? Sobrevive, Darcy. Com certeza. Nós sobrevivemos. Porque a gente está girando, a gente está fazendo com que a bicicleta, a partir da primeira roda que ela começou a andar, ela não para mais. E que maravilha esse projeto, porque você está fazendo um projeto inovador e acredito que o brasileiro, passando por essa crise econômica grande do nosso país, com problema político, de ordem política também, você foi buscar um projeto inovador que pode, assim, que todas as pessoas praticamente têm condições de participar deste projeto e serem beneficiados. É verdade, Darcy, é verdade. Só existem algumas condições, né? Que também tem que compor, né? Então, a pessoa tem que comprar, no mínimo, 48 garrafas. Sim. E, no mínimo, ela tem que comprar de acordo com o que a vinícola oferece. Então, ela não pode selecionar, eu quero uma garrafa, não. Ela tem que comprar uma caixa de 6 unidades por produto. Por produto. Isso, né? Mas, se você, a quantidade de eventos que tem, e o povo brasileiro, paulistano, adora vinho. Então, toda essa quantidade, se tem uma família grande, você pode abastecer a família inteira com custo lá embaixo. Não tem a dúvida, Darcy. Então, se nós pensarmos, você levantou uma questão muito importante. Já pensei nisso aqui, porque no Natal, eu comprei vinho, muitos vinhos. Inclusive, alguns deles, era uma marca bem elevada, assim, o custo elevado. E eu até diferenciei uma caixa mais em conta, para as mulheres, a caixa que era mais vinho seco para os homens. O que aconteceu? Aconteceu que eu acabei dando a caixa, por engano, do vinho mais caro, por pessoas que talvez nem tomassem vinho, né? Então, eu gastei muito em vinhos. E se eu tivesse, fosse sócio aqui, o quanto eu me beneficiaria? Ah, você se beneficiaria, no mínimo, em 60%, Darcy. É, fantástico. Dentro do contexto que você colocou, o partner, ele tem que pensar assim, finais de semana, eu tomo vinho, eu tomo vinho, finais de semana, aniversários, e estão presentes, né? Então, nós estamos participando também, Darcy, estamos desenvolvendo para o segmento de noivas, o segmento de casamentos, noivas. Então, aquele que vai casar daqui três meses, aquele que vai casar em maio, ele tem que entrar agora no nosso processo. Entrar no processo. Isso. Os vinhos. Exatamente, Darcy. É, eu já pensei logo nisso aí, sabe, facilitando a vida familiar. Porque é tão difícil quando você vai comprar vinho no final do ano, que você paga caríssimo. Então, é, conosco vai pagar entre 30% e 35% do preço de mercado. Pois é, isso aí ajuda bastante. Parabéns pelo seu projeto inovador. Muito obrigado, Darcy. Agora, é, realmente, o que deixa a gente bastante, com vontade, cada vez, né, de fazer e ver esse sucesso desse projeto, Darcy, é que cada encontro que nós temos, nós já, a maioria das pessoas, tornam-se partners. Aqueles que não se tornam no momento, na sequência, retornam para ser partners. Agora, para fazer, para divulgar esse projeto, como você faz, o custo desse projeto, já não é, assim, fácil de estar explicando na mídia. Não sei se isso pode, se não pode, o quanto fica, o quanto não fica. Para as pessoas que estão nos assistindo e já despertou uma curiosidade, o que você acha, eles têm que fazer o quê? O primeiro passo, liga para a empresa, entra no nosso site, como que a gente vai fazer isso? É, o primeiro passo, nós estamos, é, nós estamos fazendo, bem brasileiro, no primeiro passo, né, a nossa web, no momento, está em construção, porque nós começamos... É, eu vi mesmo. Novembro, Darcy, né, e a nossa web está em construção, mas já faz o contato com a empresa, vai receber um contrato de adesão ao clube, a nossa próxima, quando nós vamos fazer a nossa próxima importação, está marcado para maio, os pedidos têm que ser encerrados até dia 15 de março, é. Então, nós já estamos trabalhando já o próximo embarque. Não é assim, eu vou comprar hoje, porque tem uma festa no mês que vem, não. Você tem que participar, se programando. Então, o próximo navio que vai trazer os nossos containers, sairão no mês de maio da Europa, né, final de abril, início de maio, e ao final de maio vão estar disponíveis aqui no Brasil. Que legal. É, aí entra em contato conosco, né, e vai fazer uma adesão, né, tem um FII anual que se paga, né, hoje está na ordem de 600 reais, né, a pessoa tem que pagar esse de entrada para ser sócia do PART, ela vai ganhar uma senha, e através dessa senha ela vai entrar num estoque de vinícolas e produtos onde ela vai selecionar o que ela deseja. E aí ela entra em contato, ela entra no site, pelo telefone, dá uma dica aí para os nossos clientes, para os nossos telespectadores. Olha, pode entrar no telefone, é o 011-351-5867, ou o Zair 011-981-86-8787, ou Mariana 011-986-76-76-76. E pode também, através do site www.partinesswine.net. www.partinesswine.net.